Música Pois então, quando a gente está no período, no solstício de inverno, para o solstício de verão, que foi o que a gente viu ontem, a gente está no período onde o sol está ganhando cada vez mais força e onde a umidade, em um certo sentido, está diminuindo cada vez mais. Ok? E o ponto, em um certo grau limite, da perda da umidade, é o alto verão. Entre aspas. Mas a coisa que é mais importante é que o ponto mais luminoso do ano, a maior duração de luz do ano, é o solstício de verão. E o ponto onde tem menos luz solar do dia é o solstício de inverno. Então, agora a gente vai fazer a fase lunar do ano. A fase onde cada vez mais as noites estão ficando longas. E no meio do caminho, no outono, elas vão ficar iguais, que nem no meio do caminho ou na primavera, elas ficaram iguais. Ok? Quando é que é a data de um solstício de inverno? Aproximadamente 21 de junho e 21 de dezembro. 21 do 6 e 21 do 12. Aproximadamente. De inverno no hemisfério sul. 21 de dezembro, no hemisfério sul. Então, esse é um período onde cada vez mais a Terra está voltando a ficar com capacidade de sustentar a vida. E no período onde o sol está, a luz está mais forte. Cada vez mais é difícil manter a água dentro do corpo. E a gente desenhou ontem algumas coisas que a gente chegou a falar. Importantes aqui no mural de Kafa. E a gente viu que nesse quadro, aqui estava o 1, que era o inverno úmido. que eu estou botando aqui com o H, de uma maneira certa, rada, obviamente, não adianta. E aqui o 2 é a primavera e aqui o 3 é o verão. Certo? A gente viu que esse período daqui, uma mudada de cor, a cor cafininha, vai ser anora. Esse é o período aqui mais tenso que o cafo. A gente viu isso ontem. Estou refazendo um pouco do... O período mais grave do Pita, entre aspas, é isso daqui. Da primavera até as munções. E o período mais grave do Vata, uma florzinha, vou botar ele aqui, uma flor verde, é isso daqui. Do outono ao inverno seco. Mas aqui no inverno não tem também um pouquinho. Ok? E nessa história, as munções, elas, num certo sentido, fazem a não-felicidade de geral. As munções ganham estrelinhas para todo mundo. E hoje a gente vai começar falando sobre as munções. Cadê o papo? Até porque isso não é uma situação muito bem definida para a gente. Ok? Bom. Então, nas munções, todos os agnes ficam atrapalhados. Porque a gente fica com um pântano no canal do Panamá e a galera querendo fazer um canal no meio daquele pântano. Ok? Imagina a ideia de mangue de pântano como lugar onde a vida se regenera, mas é um lugar onde é difícil manter a salubridade. Ok? Porque tem muito mosquito, porque tem muito úmido e quente. Que é uma característica importante das munções. Ok? Então, a gente está aqui no 4 munções. Munções. Então, como eu disse para vocês ontem, o Rio de Janeiro, ele é bastante quente e também bastante ruim. O Brasil é muito quente e seco. Então, em certo sentido, o verão do Rio de Janeiro, em algum grau, é as munções. Mas, principalmente em março, aquele período que inunda tudo, é de fato o período das munções. Em São Paulo, eu não sei se a gente pode considerar tanto munção assim, porque não é tão quente. Até chove, mas chove bastante. Mas é que a munção é muito quente e muito chuvosa. Então, as características das munções é quente, mas muito úmido. Por isso que o verão no Rio agrava tanto o pito. Porque é quente e úmido. Certo? O verão em São Paulo não agrava tanto. Ah, o pito da galera de São Paulo. Certo? Bom, então as munções, elas são caracterizadas por dias de chuva. E no caso das munções de verão, dias de chuva quente. Tem munções de inverno também. E aqui o batulho é pródigo em tirar dias de chuva e frio. Mas, em um certo sentido, é mais fácil lidar com dias de chuva muito longos e frios do que dias de muito chuva e longos e quentes. Porque é aquela sensação que você está cozinhando e você não quer fazer mais nada antes de sobreviver. Manaus. Aqui é uma sensação assim de que é empapado. Empapado. Que você procura algum lugar que você respire ar e não água. Sabe mais ou menos o que é essa sensação? Pegar algum lugar que é muito quente e úmido. Ok? Tá? Então, nas munções, a vida de todo mundo fica com o processo digestivo atrapalhado. Porque o pita tem um atributo de acoso que é agravado e deixa o agno do pita com aquela sensação de que quer comer alguma coisa e não sabe muito bem o que quer comer. Ok? O cafa, ele fica muito úmido e na monção tudo fica viscoso. Aqui é um negócio que não seca. Então, o agno do cafa fica viscoso. Ok? E o agno do vata, que teoricamente deveria funcionar muito bem nas munções, pela falta de estímulo do sol adequado, ele fica, digamos assim... O vata é o mais difícil de explicar porque nas munções ele não funciona. Mas é porque o vata ele não precisa muito de uma relação com o sol para existir e comportar. E ele ficar muito nublado o tempo todo deixa o vata um pouco perdido. Ele perde muito o ritmo porque ele não tem o sol para reger. E a gente muda de uma maneira... Não acerta a lógica dele. Porque se você for ver a descrição clássica, o vata é frio e seco. Então, um período quente e úmido deveria ser muito bom para o vata. E é se não for de dias chuvosos seguidos. Dias chuvosos é esses dias que você não vê o céu. Aí passa outro dia e você não vê o sol. Aí não vê o sol. Aí não vê o sol. Fica chovendo que nem chove na Índia. Ok? Ou inova tudo. Mas essa relação de perda de contato com o sol durante vários dias, isso descasseta o águia de todo mundo. No Brasil, a gente não tem um clima de munição efetiva a ponto de ser uma tragédia metabólica. Mas, por exemplo, no março, no Rio de Janeiro. Março, estou dizendo, nós saibamos de março, fechando o verão. Até Tom Jobim, ele descreveu isso de uma maneira clássica na cultura carioca, mostrando o quanto esse é um fenômeno patente no universo carioca. Por exemplo, em Brasília não tem munção. Um clima que é muito seco, não tem munção. Ok? As munções normalmente são caracterizadas por regiões vitoranas. Ou, eventualmente, perto de um lado muito grande. Mas, é preciso ter muita água perto. Porque é preciso ficar chovendo muito, durante muito tempo. Para ser caracterizado como munção. Então, a principal característica da munção é elevadíssimo índolo, um ciclo fluviométrico e poças formidáveis. Certo? Não é só uma questão que chove muito, alaga. E essa quantidade de umidade alagando o nosso sistema, deixa o acne sem capacidade de funcionar. Ok? Tudo bem até aqui? Então, munção não é uma estação muito longa para a gente. Mas, é importante a gente entender que ela passe. Quinze dias por ali, um ano, um mês, eventualmente. E o que a gente tem que fazer nesse clima de munção? Vamos lá. A principal orientação para munção é jejum. Por que jejum? Porque jejum, nesse momento, a nossa capacidade de estima está muito usual. E jejum é a principal ferramenta terapêutica para lidar com um águia embaixo. Nem chá de gengibre é tão importante no aluguel como o jejum. E uma coisa que, no certo sentido, ajuda também, nessa época, tem um papel bastante interessante. É uma mistura de mel, que é uma coisa bem adstringente. A gente vai usar muita coisa adstringente nessa época. E coisas tipo rosas. Ou seja, a gente mistura um adstringente quente e um adstringente frio. Jasmine, etc. Bisco, em algum grau. Tá? Semente de correnta. Então, a gente faz uma alimentação que é uma alimentação basicamente voltada a um certo grau de jejum. Ou seja, entender que a gente não precisa ficar comendo o tempo todo. Nas monções, o nosso agne realmente não está funcionando bem. E aí, nos dias que está mais quente mesmo, a gente come uma dose considerável de coisas cruas. Cru com gengibre. Porque nas monções, a gente está terminando o verão. E a gente não pode comer nada muito quente. Porque o pita ainda está irritado. Extremamente irritado. Se for no quente homem. E a gente também não pode comer nada muito frio. Porque o agne ainda está fraco. Certo? Então, a gente tem que estimular o agne. Sempre pensando no pita. Estimular o agne, sempre pensando no pita, é o maior dos desafios do Ayurveda. Estimular o agne, sempre pensando no pita, é um dos maiores desafios do Ayurveda. Porque quando você aumenta o agne, quando você aumenta o pita junto, tem que ter uma destreza, assim, de espadachim. Que é através das coisas que são perfumadas. Através das coisas que são secas. Então, os únicos atributos de fato que agne e pita têm de diferentes é que pita é fedido, agne é cheiroso. Ou seja, usar temperos que sejam muito perfumados. Por exemplo, cardamomo. E agne é seco. Pita é um mundo. Então, nessa época, a gente precisa desidratar o pita e deixar ele mais cheiroso. Então, por exemplo, sândalo nessa época foi uma coisa que vai entrar bem. E uma das coisas que você pode fazer é pegar a sândalo e... Tomar um pouquinho de sândalo, é bom. Porque isso pega o adstringente e faz com que essa humidade ácida que fica queimando o pita, aquilo daí limpe. E tem a sensação de... O sândalo tem vários formatos, tem em pó. Aquilo ali era um pó amassadinho que estava na água. Aquilo ali era uma água. Mas pode ser argelo. Então, gente, basicamente, monção é uma época onde tudo está agravado. E a chance de você ter uma rotina adequada, em abstrato, para alguém é quase zero. Então, você tem que realmente ver quem está pior ali. Se é o vato ou o pita ou o capo. Os três podem estar ruim. Como diz uma pessoa querida, é a época perfeita para tridoxar. Para tridoxando. O vato ou o pita ou o capo está tudo errado. E você não sabe nem por onde começar. E a resposta principal é começar com o jejum. Então, as monções é uma época onde o nosso processo de existir fica mais bobo, fraco, sem vida. E a melhor maneira de fazer em voltar a existir é tomando alguns chás que estimulem a gente ficar um pouco mais seco quando precisa. Ficar um pouco mais frio quando precisa. Porque nas monções tem dias que estão mais quentes e tem dias que estão menos quentes. Por exemplo, hoje está mais frio, ontem estava mais tranquilo. Então, hoje a gente precisou voltar muito mais pequenos na comida, ontem bem menos. Então, vai irem muito do dia a dia, da pessoa a pessoa. E nas monções, nenhuma regra de vamos em absoluto vai resolver a rotina da pessoa. O que é importante? Secar a casa. Certo? Então, como normalmente chove muito, secar as coisas fica muito difícil. Então, tirar tudo quando é pano e usar roupa que é uma roupa que seca fácil. Não ficar usando muito roupa que fica empapada, etc. Salma nessa época tem que ser salma seca, não pode ser salma na roupa. E você pode, digamos assim, fazer terapias de pedras quentes nessa época, uma coisa interessante. Coisas que geram uma sudação, há ervas que sejam diaporéticas. Porque o calor ainda está acumulado no pico na pessoa. A gente precisa tirar aquele calor de água. E essa é uma época que o ayurveda, via de regra, em algumas condições, pode recomendar fazer um suave direitina, que é a pulgação intestinal. Porque isso ajuda a tirar um pouco de excesso de acidez do corpo. Mas, no ayurveda, no geral, pelo menos na Índia, onde a moção é realmente dois meses de chuva, digamos assim, surreal, não se faz pante a carne. Climicamente, de uma maneira mais clássica. Como a gente não tem moção assim tão forte, naquela época que dá chuva de março no Rio, que fica tudo meio que alogado, a maior de uma época de pegar um final de semana, e fazer um processo de pulgação, para que eu dê a sensação de que tirou uma coisa que estava entubida, subindo, assim, de acidez. Ok? Bom, então, com os sonhos, ainda é um clima quente. Aqui é um desenho que a gente fez. Aqui ainda está quente. Lembra que a gente dividiu, aqui é frimavera e outono, esse lado direito era um lado quente, esse lado esquerdo era um lado frio. Então, a gente ainda não segue muito das orientações de esfriar o corpo da pessoa, mas a gente segue principalmente a orientação de secar. Enquanto que no verãozão, o principal atributo que está agravado é o quente, nas monções, o principal atributo que está agravado é o úmido, quente, que isso dá o raça ácido. Então, nas monções, o raça ácido é uma coisa muito presente, o que faz com que, depois do carnaval, termine um reclame da vida. Por quê? Não só porque o hórmula começou, mas porque as pessoas beberam uma quantidade grande de álcool também. Aquilo acidia ajudou a acidificar o sistema, e isso deixa, as pessoas que foram amassados com muito ácido, elas reclamam demais, elas criticam demais. Às vezes, enfim, a mim, porque o ácido, ele faz o corpo da pessoa, assim, querer meio que, ah, sabe, está queimando, o negócio meio que você não sabe muito bem o que fazer. O salgado é relativamente mais fácil, que é um calor mais fácil de tirar. Mas o ácido é um calor muito interno, é difícil de botar ele para fora. Em um certo sentido, o salgado está mais no nível do sangue, o ácido está mais no nível do músculo, o ácido lático. Entende? Não é um calor lá que está no fundo. Você precisa, assim, fazer horas de atividade física para você ter essa sensação que não põe aquela minhaca. Sabe? Quando eu estou me sentindo minhacento, consegue visualizar isso de alguma forma? Os pitas é, quem sabe, especialistas em minhaca e a pita. Ok? Então, quando a pessoa, o pitas está muito saudável, ele está muito imperativo, está muito querendo fazer muita coisa, mas dá uma corrida de meia hora, eu volto para casa mesmo. Quando o pitas está muito ácido, ele pode correr duas horas e no final ele sente que aqui é um banho de cachoeira que fechou com chave de ouro. Mas é uma quantidade, assim, de necessidade de, digamos assim, renovação do sistema muito mais profundo. O limão é bom ou não é ruim? Porque o limão é ácido. Então, o limão, ele é distingente em uma quantidade muito pequena e ele é ácido em uma quantidade maior. Então, o limão é bom em pequenas quantidades, 5 ou 10 gotas num copo de alamor, em estômago vazio, para quase todo mundo, porque ele ajuda a limpar a toxina do sistema, porque ele tem essa característica especial. Como o efeito ácido, ou seja, meio limão ali, ele é muito bom para a vaca, porque o ácido é uma das principais coisas para a vaca. E o excesso de sabor ácido nessa fase do ano faz com que as pessoas fiquem com muita propensão a ter dor articular com inflamação. Então, é uma época de muito cuidado com as inflamações quentes nas articulações, principalmente, mas a inflamação também no fígado nessa época é bastante pródiga por esse tipo de coisa. Então, em termos de rotina nas monções, procurar sempre diminuir o máximo de qualquer coisa que conserva, qualquer coisa ácido, usar bastante das coisas doces, amargas e distringentes. Mas aqui é assim. O alimentado também é evitado. Oi? O alimentado é evitado. O alimentado é evitado ao máximo. E aqui a ordem, o que trata mais essa propriedade, o doce já nem é mais do que trata, porque o doce é o único também. Então, a distringente é fundamental nessa época. A distringente. Aí também é importante o amargo. E também é importante o doce. O que significa o adstringente? É uma época relativamente de comer muita coisa crua e, eventualmente, de comer muita coisa viva também. Alimentação germinada. Ok? Essa época, mais do que o verão, porque o germinado, ele seca muito a pessoa, no geral. Porque ele tem muito elemento vento ativo. Ok? E esse elemento vento aí é favorável, muito favorável para secar a pessoa. Então, o ventilador é uma coisa muito importante para essa época. Porque fica aqui uma sensação de ar parado, pesado. O ventilador circulando é uma coisa dupla. Ok? Então, a pessoa acorda de manhã, vai fazer atividade física, etc. E pode ser atividade física, porque ela, digamos assim, não tem problema de calmarado, porque o problema não vai chover. Ainda está quente, dá para sair para correr, e voltar com o tempo destacado, no tempo dela. Ok? Claro que ele tem que ver a temperatura que está isso daí. Mas, alimentação, prioritariamente, uma alimentação antipítero, que serve.